Galera, olha o que eu vou fazer aqui no Brookhaven, vocês estão vendo aqui que eu virei um zumbim, isso mesmo, vamos ver o que o pessoal vai falar, se alguém vai falar, nossa, porque querendo ou não, eu sou um zumbim, ou seja, o zumbim chegou aqui no Brookhaven, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o pessoal vai falar, o que eu estou pensando em fazer, é ir nas casas das pessoas e ver se alguém vai falar, nossa socorro tem um zumbim aqui, é, eu acho que eles não vão falar isso, mas vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão falar alguma coisa, sei lá, vamos ver o que vai estar acontecendo aqui, primeiro eu preciso encontrar uma casa, aqui já tem duas casas, mas preciso encontrar uma casa que eu consiga entrar e que tem alguém nessa casa, deixa eu ver, ali tem uma casa, mas eu não sei se tem alguém, é, eu estou vendo aqui, não tem ninguém naquela casa, tem alguém ali, mas o que está acontecendo, mas o que é isso, eu vou ficar aqui, vamos ver se a pessoa vai me ver aqui, tem alguém ali, ela está olhando para cá, ela vai vir aqui, corre, não pode saber que sou eu, quer dizer, eles não vão saber que sou eu, mas vamos ver galera, calma, nossa ela está vindo aqui mesmo, que isso, beleza, estou escondido aqui, nossa olha isso, eu sou muito bom, me escondi, nossa ela estava vindo aqui mesmo, está me procurando, que isso, beleza, e galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, galera, eu acho que, calma, deixa eu ver, aquela pessoa estava me procurando mesmo, olha lá, está me vendo aqui, calma, deixa eu ver, eu quero que ela me veja aqui, ah, ela está indo embora, ela pensou que eu fui ali, quer dizer, ela pensou que esse zumbinho aqui foi ali, mas tudo bem. E galera, toda vez que vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção para colocar um StarCode, e lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom galera? Mas beleza, o que eu vou fazer? Ah, calma, tem alguém ali, calma, a pessoa me viu, será que ele vai vir aqui? Deixa eu ver, calma, e aí? Calma, já sei o que eu vou fazer, tem uma casa aqui, beleza, do nada aquela pessoa... O que que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui, beleza, calma, calma, deixa eu ir embora, deixa eu ver, ela está me vendo, acho que ela está me vendo galera, olha isso, nossa, ela deve estar pensando, o que está acontecendo aqui? Calma, ela está me vendo aqui, nossa, ela está indo embora, tem um zumbinho aqui, chegou um zumbinho aqui na cidade, do Brookhaven galera, chegou aí o zumbinho, a pessoa está aqui ó, que isso? Ela está olhando aqui, ela está me vendo, não, que isso? Deixa eu ir embora, aqui ó, vou vir aqui agora, calma, beleza, será que ela vai me ver aqui? Ela está me vendo? Acho que não hein, não, não está me vendo, nem sabe onde é que eu estou, o que que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, será que ela vai conseguir me ver aqui galera? É, eu acho que não hein, calma, ela está ali, é, não sei se ela vai vir aqui, o que que eu vou fazer? Calma, ela está indo para um outro lado, não, acho que ela está me procurando ali, não sei, calma, acho que ela me viu, eu vou embora, deixa eu ir embora, deixa eu ver se eu encontro mais alguém aqui, Ah, deixa eu ver se tem alguém nesse lugar secreto aqui, calma, deixa eu ver se tem alguém nos lugares secretos, ou não, também não sei, talvez pode ter alguém aqui ó galera, porque aqui tem um lugar secreto, As vezes tem alguém aqui ó, aí vai vir um zumbinho aqui e, não, não tem ninguém, não é, tem ninguém aqui, deixa eu ir embora, deixa eu vir aqui ó, as vezes pode ter alguém aqui, alguém? Não tem ninguém, nossa, tem uma galera ali hein, tem uma galera ali, o que que eu vou fazer? Calma, calma, eu vou ir ali em cima, eu consigo subir ali em cima, deixa eu ver, calma, rápido, aí eu venho aqui ó, boa, calma, ah, o pessoal foi embora, é, eles estão ali ó, mas acho que eles nem estão me vendo galera, acho que eles nem conseguem ver que eu estou aqui, eu consigo vir aqui ó, beleza, não deu muito certo não, o que que eu queria fazer não, eu venho aqui ó, vou embora. Ninguém entende nada ó, aquela pessoa, parece que estava vindo aqui, não sei, é legal quando o pessoal está em casa, por exemplo, se tiver alguém em casa, aí eu vou ali, o pessoal fala, é, o que é isso, tem alguém aqui? Deixa eu ver ali desse outro lado, se tem alguma casa, o que que tem ali? Deixa eu ver galera, olha isso, é um zumbinho aqui no Brookhaven, o que que está acontecendo aqui, alguém me ajuda, o que que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais nada. Beleza, aqui tem alguém? Olha isso. Aqui ó, deixa eu ver aqui ó. Calma. Vai vir aqui fora. Está vendo, está vindo aqui ó, eu corro, vou embora. Não vem aqui não hein. Ele vai embora ó, vou fingir que fui embora, calma, fui embora, não está me vendo, eu só venho aqui ó. E olha o que que eu vou fazer. E aí? Ninguém deve entender nada que está acontecendo galera. Olha isso, eu acho que ninguém entende nada do que que está acontecendo. O pessoal às vezes deve pensar, nossa tem um zumbinho aqui mesmo, que na verdade tem um zumbinho aqui né. Mas tudo bem. Nossa, já sei, calma. Calma. O que que eu vou fazer ó, eu vou vir aqui. Ah, eu não consigo subir aqui. Não acredito. Mas eu consigo vir aqui ó. Olha isso galera. Tem uma pessoa aqui ó. Mas o que que essa pessoa deve estar pensando hein. Ele deve estar falando, mas o que está acontecendo aqui, o que que é isso que eu estou vendo aqui hein. Ninguém entende nada. No que que está acontecendo galera, ninguém entende nada. Olha isso. Olha isso. E estão olhando aqui para mim galera. Que isso. Eu acho que ninguém consegue entender nada do que que acontece aqui nesse Brookhaven. Calma, deixa eu ver se tem alguém ali ó, naquela outra casa. Deixa eu ver. Será? Ah, ali não, também não. Eu acho que aqui não tem ninguém. Ou talvez tem, deixa eu ver. É, não, não consigo ir naquela casa. Beleza, corre. Beleza, parece que chegou alguém aqui ó. Ali ó, chegou alguém nessa casa. Eu já venho aqui ó. Não, não consigo. Não, não, não. Não consegui. Mas beleza, vou vir aqui ó. Calma. A pessoa vai me ver aqui ó. Beleza. Ó, está me vendo ali, vai vir aqui e eu vou embora. Calma. Galera, olha o que que aconteceu aqui nessa casa. Ué, como é que faz isso? Ué, do nada essa casa ficou diferente. Ué, não entendi nada que aconteceu aqui com essa casa. Olha isso. Está bem diferente né. Mas tudo bem, tudo bem ó. Eles estão ali ainda. Elas estão vindo, corre. Ninguém deve entender nada que está acontecendo aqui. Nem eu mesmo estou entendendo galera, o que que está acontecendo aqui né. Quer dizer, na verdade eu estou entendendo né. Mas tudo bem. Tudo bem ó. Estão vindo aqui? Não, não estão vindo aqui mais. Mas beleza. Deixa eu ver aqui ó. Pronto. Mas beleza galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.